Macho Geek, é o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área! E agora é oficial, Deadpool Wolverine é o filme R-rated com a maior bilheteria da história do cinema E todo esse sucesso estrondoso tá incomodando muito uma galera cheirosa do Twitter Que você que acompanha o canal tá cansado de saber E a nova tática dessa galera é fazer o revisionismo woke pra defender a fase 4 da Marvel Eles estão falando que She-Hulk era genial e que Eternos é uma obra-prima e isso tá bem engraçado E essas produções só fracassaram então porque a culpa é de quem? Do nerdola, tóxico, troll, é claro! É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Mas antes disso, como vocês podem ver aqui na matéria do Dead Island Está confirmado o novo record de Deadpool Wolverine Deadpool Wolverine se torna o maior filme com classificação R No caso, um filme pra maiores, né? De todos os tempos no mundo Arrebatando a coroa de Konica Tá falando no mundo porque nos Estados Unidos Deadpool já tinha quebrado esse record Quando já era a maior bilheteria pra um filme R-rated E agora é a maior bilheteria mundial A gente tem um resumo aqui no site The Numbers Dos valores do filme, são valores impressionantes O filme somou um total de 1 bilhão 142 milhões de dólares E nos Estados Unidos apenas o filme fez 545 milhões de dólares E internacionalmente nos outros países somou 596 milhões Tá bem equilibrado Mas pra vocês verem os valores gigantescos Só nos Estados Unidos esse filme já é um tremendo sucesso E fez mais bilheteria, por exemplo, do que o lançamento recente The Marvels The Marvels agora se concretiza como um flop gigantesco E fica aqui o contraste de um grande sucesso e um grande desastre Temos a matéria aqui do SeLigaNerd.com Que é o site que eu recomendo pra vocês Inclusive é o site de Nerdola pra Nerdola E o título aqui diz o seguinte The Marvels, o maior fracasso de bilheteria de 2023 Resulta em prejuízo de 237 milhões para a Disney O filme The Marvels fez cerca de 200 milhões de bilheteria Ou seja, é uma bilheteria baixíssima pra um filme da Marvel E um filme que era voltado pro público infantil juvenil Enquanto isso, Deadpool, que é um filme pra maiores, fez um bilhão Ou seja, Deadpool fez cinco vezes mais bilheteria do que o filme da Marvel Que, repito, era um filme pro público infantil juvenil Então tá aqui, né, escrachado o feito que tem Deadpool Boverini Que se tornou já um fenômeno E isso também é mais um sinal pra Disney Sinal que já tá basicamente escancarado na cara, né, da empresa Mas parece que eles tão assimilando agora Que o povo tá simplesmente cansado de lacração E quer simplesmente boas obras, bons filmes pra gente se divertir no cinema E é só isso, né, cara Inclusive tem outra notícia que surgiu Essa notícia aqui é do Cosmic Book News Que também tá mostrando que a Disney parece estar tentando mudar o rumo Ou ao menos se preocupar tão bem em agradar seu fã raiz Já falei aqui no canal, por exemplo, da volta do Robert Downey Jr. Dos irmãos Russo, que está confirmada Foram anunciados aí na Comic Con E agora outra notícia que surgiu É que a Marvel não pretende fazer uma sequência de Eternos E isso também é mais uma informação que tiltou Os cheirosos do Twitter que estão bastante incomodados E começou essa operação revisionista woke, né De agora falar Não, mas peraí Eternos era muito bom Eternos merecia uma continuação E isso tá bem engraçado E a gente vai ver essa reação aqui agora Temos aqui esse tweet que eu vi, né Que foi dessa cena de Eternos Que todo mundo elogia, inclusive, a cena dessa velocista E eu acho que, assim, é realmente uma cena muito boa, ok Não tenho nada contra essa cena em específico E essa pessoa publicou essa cena falando Só por essa cena merecia ter Eternos 2 E eu discordo absolutamente Porque até você chegar nessa cena final Você vai dar umas 20 cochiladas no filme Porque o filme é um tédio É um marasmo total Até você chegar nessa parte É bem difícil você continuar ali Você conseguir ter uma atenção no filme E eu respondi falando o seguinte, né Pronto, agora Eternos é bom Começou o revisionismo woke E Eternos, eu nunca gostei desse filme como um todo É um filme que já teve um marketing lacrador Olha, vai ter o primeiro casal do IGTV Isso, vai ter o primeiro personagem daquilo, etc Enfim, você já tá cansado de saber E isso, obviamente, contribuiu muito pro fracasso desse filme E não para por aí Porque temos mais um site militante Que finge ser nerd Que fez uma publicação defendendo Eternos Como nesse tweet aqui Desse perfil lacrola, né Que tá falando que, olha Eternos foi um sucesso Fez 400 milhões de bilheteria Enfim, obviamente não é um sucesso O filme custou 200 milhões de orçamento O filme também teve um marketing gigantesco Um custo bem alto E o filme chegou a 400 milhões, cara Um valor que não se paga E é um filme que, com certeza, deixou um prejuízo pra Marvel Ele tá comparando aqui, por exemplo, o filme com Duna Parte 1 O que é hilário, né Você comparar essas duas produções Primeiro que Eternos Vem de um universo compartilhado Que já era um sucesso Então os caras vieram depois de Ultimato Assim, que era um filme que quebrou o recorde E trouxe pra história Como a maior bilheteria da história na época Então, tipo, é... Você comparar, né Com Duna Que, tipo assim É uma franquia que não é popular Nos dias de hoje Uma franquia antiga Que não tinha universo compartilhado Não tinha nada já ali Consolidado É um filme que começou novamente Essa franquia E, assim, a comparação é hilária Vocês veem É... A ginástica mental O xadrez 4D Que essa galera faz no Twitter Pra tentar defender essas bostas aí Que a Marvel lançou Isso aqui é hilário, velho E não parou por aí, obviamente Temos esse perfil aqui Cinéfilos Posting E eu repito aqui no canal Que eu já disse Tem três coisas que eu mais odeio no mundo Que são Primeiro, comunista Segundo, satanista E terceiro, agora Cinéfilos Aqui, somos inimigos de cinéfilos Declarados nesse canal, ok E o cara postou uma tirinha aqui Comparando uma cena da She-Hulk Com uma cena do Deadpool Eles dando boas-vindas ali É... Pra personagens No caso da She-Hulk Era o demoledor e do Deadpool Wolverine Só que, sim É a comparação completamente imbecil Pra falar que, olha Os nerdoles são preconceituosos Por isso que eles não gostaram, né Tem ele falando aqui, ó Não queria falar nada, né Mas é de fato suspeito Porque o... Por que que gostaram de Deadpool Não gostaram de She-Hulk Enfim Uma coisa vergonhosa, né E o Deadpool tá falando aqui, ó Bem-vindo ao MCU Pena que você chegou numa fase ruim Falando pro Wolverine E eles colocaram essa legenda aqui, ó Nessa tirinha É... Da She-Hulk recebendo o demoledor Falando É como o universo compartilhado Uma pena que você chegou Na pior fase E assim A cena em específico Que tão citando aqui Não tem nada disso Inclusive uma pessoa já respondeu aqui, ó Cena completa Botando a cena A gente vai assistir a cena aqui Vamos ver a diferença dessas cenas E vamos ver o que diz exatamente A She-Hulk aqui Pro... Demolidor, né Vamos lá Você vai dar um depoimento aos policiais? Eu não sou o tipo de cara que fica e conversa com a polícia Oh... Como você assombril É mais uma questão de identidade secreta Você não entenderia Nossa, olha o clima da cena Cara, eu tô morrendo de riso aqui Vocês viram? Eu não consegui segurar a risada Desculpa, pessoal Ah, ainda bem que o microfone aqui tava mutado Que, cara Eu não consegui segurar o riso até agora Tá ligado? Dessa cena aqui Muito engraçada, hein, cara Nossa Parabéns aí, Joteirista Obrigada pela ajuda com tudo isso Obrigado pela sua ajuda Ah, não Foi você que me ajudou Nossa Ai, mano A sketch do Hermes e Renato é muito melhor que isso Tá ligado? Obrigado você Não, obrigado você Não, obrigado você Vem cá, seu FDP Obrigado você Puts, mano Os caras conseguiram fazer o mesmo texto ruim Vocês viram, né Então, tipo A mesma coisa não significa, né O mesmo texto não significa que é bom Um texto feito de um jeito pode ser bom E o mesmo texto feito de outro jeito pode ser ruim A gente tá vendo isso aqui nessa cena, né, velho Legal, cara Ah, não Eu era o super-herói principal, ok Ah, você era o cara que queria passar meia hora Enfrentando cada capanga Um por um Você era a mulher que causou danos excessivos à propriedade E ainda não conseguiu fazer as contas direito Quando você volta pra Nova York Amanhã Ah Aham Tá, e na próxima vez que eu estiver aqui Posso te levar pra jantar É, ou a gente pode pular tudo isso e só Ah, sim Oh, pronto Olha que diálogo genial, cara O cara colocou toda essa comparação E o diálogo que ele colocou se resume a Cheshul Não, peraí Não precisa nem jantar Vamos pro meu apartamento Ah, mano Entenderam a diferença aqui Das duas produções, né Pelo amor de Deus A gente tem que desenhar pra essa galera Mas a galera cria umas narrativas Completamente loucas, cara Pra tentar defender Essa comparação aqui É completamente idiota Tem outra comparação que fizeram Obviamente que você já Tá cansado de ouvir É da dancinha Do Deadpool E da dancinha da Cheshul Né Esse cidadão fez essa publicação aqui É E ele falou assim Um recebe hate E o outro é amado Qual a diferença? E eu respondi A diferença é que Deadpool é bom E é só isso, cara A diferença é que O contexto Todo o filme do Deadpool O resultado é bom E o resultado da série da Cheshul É uma catástrofe Isso também Fez o outro perfil Lacrolla Entrar nesse debate Como vocês podem ver Né Esse perfil aí Que quis comparar também As duas produções O que eu acho absurdo Essa comparação Isso também resultou Em vídeo do iNerd E percebam o sucesso Nesse vídeo Do Peter Explicando Por que todo mundo Gostou de Deadpool E a galera não gostou De Hulk, né E esse vídeo Tem mais de um milhão De visualizações Então, cara Boa sorte Nessa tentativa de vocês Nessa ginástica mental De defender Essas produções Bostas aí Porque eu acho Que não tá dando muito certo E esse vídeo Do iNerd Eu vou até além, tá Porque o Peter Ele é sempre bem respeitoso Ele tenta não ofender Essa lacrolante aí Que fica defendendo Essas bostas Mas, cara Essa comparação É completamente imbecil Sabe qual é a principal Diferença Entre essas cenas? Assim, duas diferenças Já de cara Primeiro A coreografia Deadpool tem uma coreografia Muito melhor Do que essa coreografia Da Ash-Hulk É simplesmente Balançando a bunda, né E segundo A graça Da cena do Deadpool É simplesmente Por ser ridícula O Deadpool 1 Se leva a sério Enquanto Essa cena Da Ash-Hulk É no contexto De empoderamento Feminino Olha como é Que ela rebola Tá ligado? Tipo, é nessa visão De, olha A mulher que dança Desse jeito É empoderada É forte Entendeu? É independente Olha o que ela tá fazendo No trabalho dela É esse tipo de coisa Que as cenas de Ash-Hulk Tentam passar Enquanto Deadpool É um filme Que não se leva a sério E a gente tem A principal diferença Entre essas duas produções É que Ash-Hulk É uma produção Na sua essência Feita pra ofender O seu consumidor Pra ofender O nerdola Pra ofender O fã da Marvel Enquanto Deadpool É o contrário Deadpool tá preocupado Em agradar o nerdola Em encher o cara De presente De easter egg Referência, etc E Vai lá, nerdolada Façam a festa Então Vocês entendendo Que por mais que Olha Estamos comparando Personagens que quebram A quarta parede Não são obras iguais Não são obras que tem A mesma proposta É essa a principal diferença Então, tipo Não é só porque tem Personagens com a mesma Característica Que as obras são iguais E que tem propostas Semelhantes A proposta da Ash-Hulk É ofender o próprio público Enquanto o Deadpool Entrega um presente De bandeja Pro próprio público E uma série Que a Ash-Hulk Aposta na ideologia E a outra Na nostalgia Daí a diferença E o resultado Uma é um grande sucesso E a outra Um grande fracasso Ponto final Mas bem O sucesso do vídeo Do Peter Também incomodou Né cara Esse perfil lacrola Que falou aqui Que eu fiquei sabendo De um vídeo De um canal nerd Que mostrou um print Nosso e tal E falando que Shulk é um desserviço Pro movimento feminista E aqui eles botaram Uma imagem Né cara Que representa O que o Peter Falou Que a série Tá preocupada Em ofender os homens Em ofender os nerdolas Os fãs masculinos Da Marvel Tá aqui Esse personagem Que é uma representação Disso na série Então o Peter Tem razão Exatamente por causa disso E é como eu falei Pra vocês Essa comparação É errada Porque são propostas Diferentes Há duas séries Tem aqui Cenas de dança E daí cara Dois personagens Quebram a quarta parede E daí velho Não são os mesmos personagens São personagens diferentes E são produções diferentes Com propostas diferentes E é por isso É exatamente por isso Que uma é um sucesso E a outra é um fracasso Beleza Que isso fique claro E registrado E é por isso Que a Marvel Está entendendo Esses sinais Por isso Que a gente está tendo A Marvel mudando O rumo Tentando corrigir O curso Ali no meio Dessa catástrofe E a gente tem que Ficar com o pé atrás Também obviamente E ver como isso Vai se resolver Agora Como que será O futuro do MCU A partir de então Eu não acredito Que a Marvel Vai parar de lacrar Mas eu acho Que agora Eles vão ter Um mínimo De preocupação Em tentar também Agradar O Nerdola Que é fã Da Marvel Raiz E eu acho Que é por isso Que as coisas Tendem a melhorar Ou ao menos Ficar menos pior Bem É claro também Que essa é apenas A minha opinião Quero saber a de vocês O que vocês acharam Do sucesso De Dead Poverim Agora sendo O maior filme A rated também Do Choro da Lacrolândia Que está tentando Fazer esse xadrez 4D De olha Shihuk Sempre foi bom Eternos Sempre foi bom Só fracassaram Porque a culpa É de quem A culpa É do Nerdola É claro Quem que vocês acham Disso tudo Comente aqui Essa opinião Que eu prometo Que eu vou ler E vou responder Não se esqueça De deixar aquele like E ajude a gente Na divulgação Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nos grupos de Zap Telegram e Discord Não se esqueça também De verificar a sua inscrição E ativar o sininho Muito obrigado Pela sua audiência E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.